É uma honra, mais uma vez, quarto ano de seguido, e é um reconhecimento da cidade, da população de Teresópolis, mas reconhecendo sempre que nós ganhamos esse prêmio por toda a história do Regina, que são mais de 60 anos aqui no comércio de Teresópolis, e principalmente em função dos nossos colaboradores, dos nossos 350 colaboradores. É a eles e a população Teresópolis que a gente agradece.